Acho que não, acho que ele já tá correndo. O jeito da maldade mora ao lado. Posso saber que só eu e você que vão explodir. É só você ficar longe dele, eu acho. Ó, rapaziada, a gente vai pra segunda parte aqui agora, tá? É, mas você pode ficar aqui pra escutar que ele tá lá, então... É, tu pegou o pesado na massagem que eu tenho que desmanhar. Estava aqui, aí eu não explodi, né? E ele tá lá. Tá, beleza. Pera aí, falta só a namorada do Roberto. Namorada não. A dupla. Ainda não. Eu aqui. Ô, Ruiva. A sua dupla. Fecha mais um pouquinho aqui a rapaziada desse lado de cá. Pra poder escutar geral. Mas repete aí o que você tá falando. Vou contar aí. Oi. Esse menino de lá pra ele. Rapaziada, vamos pra segunda parte aqui agora, beleza? É, o meu ajudante, ele vai entregar pra vocês um recipiciente... Reci... Re... 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 A gente vai entregar pra vocês aí um recipiente contendo alguma coisa dentro que eu vou explicar pra vocês e a gente vai explicando durante o andamento aqui. Fábrica, cuidado com essa porra aí, Fábrica. Ah, só mexe aí na caixa aí. Ô, véi, faz um favor pra mim, o que você tá vendo aqui, véi? Vê se esse hambúrguer aí tá de boa pra comer. Não dá não, tá estragado, pô. Tá mesmo? Então é por isso que eu tô falando que fome de sede. Quem que vai passar o creme aqui? Quem? O creme? Eu vou desmaiar, doutor, vou ter que ele comprar um covo rapidão, hein. Você que vai passar o creme? Olha a minha cabeça. Pega aqui, pega aqui o creme. Olha meu coração. E é sempre a mesma história. Ela vai, mas sempre volta. Uh, perdi pra uma, mas eu não ouvi meu nome. Ah, mano, meu pneu tá furado, véi. Ou não? Tá furado. Ou não? Eu não ia dar GG não, vocês já querem GG? Eu não ia dar GG não, vocês já querem GG? Já não, não, não. Agora sim. Você não pode carregar mais de duas garrafas d'água, é? Mas como é que faz se as duas garrafas d'água estão estragadas? Oxi! Onde que é o lixo aqui? Meu Deus, é o R34 verde. Ninguém nunca me viu aqui. Meu Deus, o Mickey foi dado. Ela não me viu e nem me verá. Meu Deus. Oi, doutor, tu quer o dono desse carro, hein? Fala aí, chefe. Peguei agora, por quê? Tu quer a dona? Não, não. Roubado, pô. O papel é reto. Esse carro mais cedo tava brincando, Pedro. Quer esse dono, não? Não, não. Pô, moleque. Pô. Tava lá na praça da lerra, dono. Peguei isso aí e meti o pé. Uhum. Engraçado que você lembra que você tava sem máscara, né? Do quê? Tá bom. Só se você conhecer o dono, fala pra ele que não precisa me pagar não, viu? Tá tudo em paz. Pode crer, mano. Nem conheci aquele lerdão não por mim. Uhum. Lenda. Lenda. Lenda sem máscara. Tá perreta. Eu sou sujeito homem, filho. É cada coisa que eu vejo. Tava sem máscara, velho. Dois minutos atrás, mano. Quim que tava sem máscara, filho. Precisa apagar não, mano. Tá em paz. Só pela brincadeira. Tá de boa. Oh, tamo junto então, hein, madame. Tava achando que você ia me meter bala aqui, filho. Esquece. Tá aqui. O sujeito homem tá ligado. É nóis. Precisa apagar não, minha filha. Se eu tivesse 150 mil pra te pagar, eu já tinha te pagado há muito tempo. Pô, papo reto. Ô, chat. Vou nem falar nada não, filho. Vou nem falar nada pra tu não. Já falei pra vocês. A parada é uma só. O papo tá dado e esquece. Pô, minha mãe tá mexendo até no meu celular aqui. Que que pega, macho? Pode falar, tá todo mundo te escutando. Podia ter mandado mensagem o dia depois. Não mandei. O negócio é que você não fez mensagem. Pode ir, pá. Se tu tiver o carregador, tu consegue me fortalecer. O que tava ali, ó. Pode crer sua força. Já te falei, mano. Dia que dia, pô. Tá ligado. Caralho, R34. Dando sopa? Que? Nossa, estourei, amor. E aí, velho, deixa o saco na minha cara aqui. Olha, já encontrou. Oi, velho, deixa o saco na minha cara aqui. Olha com esse saco sujo na minha cara. Não vou deitar nessa porra nenhuma, não. Deixe de novo, dono. Deixe de novo. Deixe de novo. Passa no saco na minha cara. Lá, ele. Que situação, mano. Não vou fazer um jeito aqui, ó. Dei de você. Dei de você. Dei de você. Parabéns pela namorada aí, velho. Não sei se eu te falei. Obrigada. Eu confio mais em você do que no rapaz. Lógico. Rapaz, tá lá. Tô na pureza total aqui, velho. Nunca que você seria um talaí. Quando eu sinto que vocês têm conexão, eu falo mesmo, pô. Mostra a gama, mostra a conversa aqui, ó. Ei, macho, tu precisa deitar ali, ó. Olha a menina lá. Ô, velho. Bora, vem. Me joga na barquinha da Babi, eu tô fora, pô. Ô, Babi. Rapaziada, agora todo mundo só escuta, tá? Se liga, se liga, é maçã, já sei a praia. A gente vai pra segunda parte aqui. Pode continuar deitado, quem tá deitado. É, você que chegou agora, vai querer deitar ou receber a maçã? Não, vou cuidar, vou cuidar agora. Tá, beleza. Passa, ô, assistente, passa pra ele aí o melzinho da Itália. Não, tira esse pudim. Não, velho. Mel, mel, manteiga, manteiga, falei errado. Vamos passar manteiga na onde agora? Passeada, depois do abdômen, a gente vai pros braços, tá? Então, cada um no braço e aproveita a massagem. Mas... Massagem não morre. Olha, Vi. Não vai com o saco agora. Vai ter tirado daí. Vai ter tirado daí. Vai ter que ir, né, com o instrutor. Vai ter que ir, ó. O professor, o velho aqui tá na maldade, ó. Tá na maldade aqui, ó. Dúvida. Ô, velho. Sem ouvir lá com o dedo. Pô, os dois velhos tão na maldade. Esse velho aqui tá sinistro aqui, ó. Viscos dela, viscos dela. Viscos dela. Nas costas, nas costas, nas costas. Caralho, o Lil... O Lil tá com a cara dentro do cu do cara. Nem pra lavar o ovo. Esses velhos aqui tão... Os velhos são na maldade aqui, esses velhos. Ô, 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 rapaziada. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Porque os velhos não tá dando. Esses velhos aqui tomaram... Levanta, 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 levanta. Pode tirar um de ovo sem lavar. Aí. Cê é louco. Isso aí. Vocês não deram manteiga, não. Vocês deram Viagra pra esses velhos aí, ó. Você percebeu, né? Rapaziada, então, vamos parar, porque os velhos tomaram alguma coisa. Eles tão um pouco mais pra frente. A Ruivinha ali também tá um pouco afoita. A mexicana ali também, a mexicana. Rapaziada, vamos ter calma, é só a massagem. Por favor, provacionalismo. Isso já deixou de ser massagem, pastor. Rapaziada, deixa eu só perguntar uma atualização aqui pro doutor, que aí a gente vai poder fazer. Doutor, vem cá, por favor. Tirar tá meu pé. Logo hoje que eu tomei banho, lavei os ovos. Ai, gente, a gente vai se levantar. Olha, meu Deus. Meu Deus, cara, ele tá funcionando bem direitinho. Rapaz, gostou. Doutor, sai de perto, sai de perto, doutor. Sai de perto, nós vamos se explodir. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte agora. A gente vai fazer uma brincadeira. Cada um está com a dupla. O único privilegiado entre elas vai ser o trio. Então, o trio, daqui a pouco a gente vai ver como a gente faz. Beleza? Vocês estão com o corpo rachado, porém, a gente quer ver o trabalho em equipe de vocês. O doutor vai cair pra ajudar depois, beleza? Então, a gente vai fazer um confronto entre duplas, tá? Nossoco, sem pau, lá ele. Ó, tá? Sem faca, sem objetos, só a mão. Nossa, sincera, nossa, sincera. Não, sem nada, sem nada. Sem pau difícil aqui, né? Ó, vai ser a equipe... Vem aqui, véi, isso tá de sacanagem, né? Eu não tô gostando disso, pode tirar o... A equipe 2. Eu tô feliz. Eu tô quase me animando aqui, vai, quer que isso não comece? Contra a equipe do Montanha e do Apá, tá? O próximo do Vé que é a Branca. Rapaz, que bombinha macia, viu? E o trio vai contra o próximo, beleza? Essa é a parte da massagem, né? Ó, agora o que a gente vai fazer? O grupo 1, que é do velho e do LC aqui, vai ficar aqui. Vai um massagear a cara do outro? Vai um massagear a cara do outro agora. Vai dar certo demais. É, a rapaziada, a rapaziada que não vai participar do primeiro, aqui agora... Não, o velho vai ajudar. Ó, vai ser primeiro eles dois aqui e o trio. O resto fica ao redor da grama, tá? Ao redor da grama. Ih, gente, perdi. Como que é, vai ter que ser em volta? Eles vão... Não, não, vocês vão participar, povo. É, o trio vai ser a dupla. É, o trio vai ser a dupla. Ah, nós vamos perder eles. Ah, mas eles sem azar, hein? Vamos ganhar. Cuidado, cuidado ver com eles explodirem, galera. Ih, Levi, tem que meter a porrada neles, ó. Lógico. O pessoal vai compor o trio de vocês, beleza? Ih, Levi. Beleza. Como está a saúde? Eu tô aqui. Já vi o movimento 3. Ah, meu amigo, tem um canibete suíça aqui, hein? Eu tenho visto o risco de vocês. Doutor, nunca fique perto de mim. Se você for pro caralho, nós estamos fudidos. Ó, alguém me dá um negócio aí? Me dá uma comida mesmo. Ih, sai, vira aí, vira aí. O que eu sei tá mal ali, não dá não. Ó, escolhe outro que o montanha tá ruim de vista. Tá pedindo comida pra ser de homem de toalha aí. Olha a cor do meu coração. Ó, vou explicar as regras pra vocês, tá, rapaziada? A regra é a seguinte. Não pode sair da grama. Se sair, é menos um na equipe. E a última equipe que ficar, quando o mundo desvaiado, a outra vence, beleza? A equipe da direita vai ser o velho, o amigo aqui da bolsa e a Bárbara. E o outro vai ser o LC, o velho, o APA, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Não, nada, nada. Não pode faca, não pode arma de fogo, arma branca, somente a mão, beleza? E eu tô lá de mão. Não, montanha, tô saindo, montanha. Tu vai na próxima, tu vai na próxima. Não é possível não, meu irmão. Eles esclamaram o APA aí. Ainda bem. Beleza? Ao som da música vai tá valendo. Quem sair, a gente vai avisando que tá desclassificado, beleza? Ixi, ixi, polícia. Tá aí? Vai, vem na porta. Ai, tá bom. Vai daqui, vai descaro. Ai, foi bom. Levita isso aí, levita isso aí, levita isso aí. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, vai? Já entrou todo mundo, meu amigo. Falou que todo mundo vai avisando. Já entrou todo mundo aqui, todo mundo aqui. Caralho! Caralho! Caralho, a dupla sobrou. Oxi! Isso não é possível. Porque ganhamos, pô. Tomou um soco, pô. O doutor tá vivo. No nome de Jesus, o doutor tá vivo. Cara, cadê o doutor? Caralho! Não vai perder o doutor. Calma, calma. Aquilo ali foi soco, velho? Soco em inglês. Olha a maldade, mano. Morri, morri, morri. Ah, brinca não. Que brinca, não. Agora tu vai tomar pau lá. Ai, Nandânia, tem gente aqui. Tem atalho, montanha, tem muita gente. Vai, hein, tá valendo. Peguei um perro, peguei um perro. O povo gosta de bater, né? Ô, mestre, tu tá na briga. Caralho, caralho. Ai, que brinca. Ai, morri, morri. Ai, caiu. Vem, vem. Tô, mãe. Ai, meu. Tô, vai. Tô, volta aí, tô, volta aí. Ah, pá, pá. Tô, vai, pá, pá! Não é nóis, cara. Ai, menina. Não é nóis, cara. Caralho, me fala se não é nóis, porra. Alguém chamou o médico de Wille. Pensei que era pra relaxar. Quem que relaxa assim, meu amigo? Você faz esses ruis, rapaz. Cê é louco, mano. Aí o médico vai vir aqui, vai jogar todo mundo, a gente vai fazer a reflexão e todo mundo vai ser liberado, tá rapaziada? Ô doutor, você vai ajudando a rapaziada, ele vai meio que fazendo um círculo com todo mundo, tipo sentando no círculo e a gente vai finalizar já, é bom que dá o tempo do tratamento. Cara, parabéns aí pra Thay e pra Bita, tá? Qual é a recompensa? Parabéns, tá? Cê não me enganou, cê não me enganou. A gente vai ter que amassar ele também, né? A gente vai ter que amassar ele também. Não, calma aí rapaziada, calma aí rapaziada. Rapaziada, tinha alguém na maldade, dando tiro e no soco inglês, eu falo mesmo, alguém tava na maldade, eu escutei pipoco, hein? Ah, teve gente aí que não foi de bom coração não. Alguém aí agiu na má fé. Olha a minha publicação, olha a minha publicação. Mano, o doutor não gosta de mim não, eu vou ser o último de novo, não é possível. Agiram na má fé aí, já tô falando. O arcanjo. 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 Salve esses dois aqui, doutor. O Apá, o de cabelo preto, o Montanha, o Lil, rapaziada aqui. Tem um monte de gente. Nossa, tem gente com força pra salvar, meu amigo. Rapaziada, já vai fazendo... Quem tá sendo levantada, vai fazendo um círculo já, tá? Olha o doutor, por que cê tá com o braço cruzado? Vamos ver. Olha o doutor. Rapaziada, quem tá levantado já vai fazendo um círculo. Opa. O doutor tá sem não, hein? É daquele jeito ali no chão que cê vai ficar se você machucar minha filha, cê tá entendendo, né? E... Eita. Que isso é esse? Como assim? Não vai querer falar nada não, tá ligado? Mas entra na filha, viu? A pula, a pula, a pula, a pula, a pula. A pula. Alguém agiu na rataria. Alguém agiu na malta. Vai sentando já pro tratamento, vai fazendo um círculo. Epa, véi. Ahem. 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 Fala a boca, rapaz, seu merda. Ah. Marra dois ali. Pobrinho. Vai ter webfesta depois? Voou nada. Nossa. Não. Ah. E a moça ficou de novo. A pá tá um pouco raiva. Fua, a parede ficou. Não fugiu. Eu tô comendo aqui, galera. Eu tô comendo aqui, eu acabei de vir lá do Burger Shot. Ah. Deixa eu ver se é maior que o meu mesmo. Vem aqui, vem aqui. Ah. Não, não é maior não. Não tô com a minha vida aqui. Fala aí, instalou. Mano. Eu vou ser o último, véi. Eu tô com o lugar de mim não, meu irmão. Não, galera. Eu só vou reanimar primeiro pra depois passar o tratamento pra geral. Ah, meu cabelo. Só vai sentar no geral aí quietinho que ele vai fazer na boca. Ó, tem um aqui do meu lado, doutor. E os outros dois aqui atrás. Tá no chão e bola. Tá no chão e bola. Ó, que isso. Se acertar eu. Oh. Ai. Se acertar eu, eu vou falar que o pulso tá sem sangue. Vai ter que ir pro cemitério. Ah, minha cabeça. O pulso tá sem sangue? Sim, ui. Não é sem batimento? Não. O pulso tá muito sem sangue. Ó, doutor, eu tô com o último toda hora, mano. Não, eu vou ser o último dessa vez, não, velho. Não é o último, não, mano. Não é o último, não, velho. Não é o último, não, velho. Cê é louco. Cê é da hora. Cê é louco. Cê é da hora. 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 Tô, tô sem tratamento aqui, doutor. Vou passar pra geral, rapaziada. Vou reanimar primeiro. Ajuda o Roberto antes. Cê é louco, o senhor Davi. Foi mal, velho. Toma. A tua. Cabe. E aí, gêmulo. Essa sua massagem não deu certo hoje não. Ele só não foi pra longe, que a lixeira parou ele. Desceu. Eu vou falar a real, você deu uma bicuda de novo. Que que houve? Apu, Apu. Apu te deu uma bicuda, velho. Como é que é? O veneno tacou pacó. Cara, primeira vez que eu tô de bombado passeando, velho. Sem chutar, mano. Sem chutar, senão vai ficar infinito o negócio, mano. Só senta aí, mano. Senta aí, que você vai ficar infinito o negócio. A mina deitou dois com um soco só, mano. Não, mano, Apu é, tomei tiro nessa parada aí, velho. É, eu também. Acho que eu tenho barulho de tiro e tomei. Na hora que eu tomei um soco também na cabeça, eu senti um ferro passando, mano. Isso aí é soco inglês, velho. Mas, olha, teve soco inglês, teve pé de cabra, teve bala, não teve. Opa. Teve gente também que esperou a briga começar a quebrar pra entrar depois. Tem mais dois ali, doutor. Mais três, né, velho? Mais quatro. Ah, que isso. Rapaziada, sem chutar em ninguém, por favor. Me enxergaram na minha cara. Rapaziada, calma aí também, rapaz. Não tá lá, rapaz. Ah, pare de pôr. Ah, pare de pôr. Ah, pare de pôr. Que isso, velho. Eita. Tem mais? Tem só a finalização agora. Pô, eu vim pra desestressar, voltei mais puto ainda, velho. Isso aí é louco, isso aqui foi bom demais, não tem como dizer. Rapaziada, eu vou adiantar no caminho pra vocês. Por que você reagiu a isso? É, sabe que vocês tenham gostado da segunda. O que é que tu faz? Você vê quem tava aqui. Sem ele. Sebastiana. 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 Então, amanhã ou depois a gente pode ter um vai-dar-namoro. Quem sabe o famoso de férias, né? Com o ex ou com a ex. Que aí é o bom. Casos de família. E por último, a novidade aí que a gente vai trazendo é os casos de família vai ter. Porra, eu boto no caso de família, viu? Que sem o pau deve quebrar, viu? Caso de família é melhor. Foi aí, moça. Beleza. Ô, deitado no chão aqui, velho. Remédio que tu tá tomando aí, velho. Tô tomando remédio, não só. Oi, aí, mano. Aí, foi geral? Acabou então, tamo liberado, doutor? Rapaziada, tá geral liberado aí, tá, mano? Só espero o tratamento de vocês aí. Oi, doutor, me dá um remédio aqui, doutor. Ô, doutor, rapaz. Um remédio aqui, doutor, pelo amor de Deus. Rapaz, abrita, falta muita gente ainda. Vai, não tem prioridade não, hein? Valeu, tá. Eu não fui, não. Oi. Foi agora? Oi. Fala na maldade, papo reto. Foi? Você sabe, a rapaz, abrita, vai pagar desse tipo. Que louco, ela. Casos de família agora, hein, rapaziada. Gente, focou, mano, papo reto. Opa. Rapaziada, vocês aqui brincariam de, por enquanto, tá sentado, de cidade dorme? Mas teria que ser bem justo, né? Por que que é isso? O que que é isso? Ó, deixa eu explicar pra vocês. É porque eu preciso que vocês fiquem de olho fechado quando eu pedir. Então vai dar boa fé de todo mundo aqui, sendo bem sincero. Tava dando tiro aí na hora do... Os caras trouxeram um soco inglês e arma pra terapia. Vai ter boa fé de quem aqui, doutor? Dá pra gente tentar. É tipo assim, eu escolho dois detetives, que são os responsáveis pra descobrir quem são os assassinos. Vai ter vários cidadões e vai ter o policial, que ele tem... Rapaziada, calma aí, que o português não é meu forte. É, e vai ter o policial, que o policial, ele é o responsável por encontrar os assassinos. Oficial? Não sei que meter bala na... O policial? Não, mas nada vai sair do círculo, entendeu? Não vai precisar levantar nem nada. Que hora que a gente vai saber se é código círculo? Bota os dois velhos de detetive, bota os dois velhos de detetive. Ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso que todo mundo feche os olhos. Sim, mano. Ó, eu vou explicar de novo, beleza? Agora eu fui. A maioria da rapaziada vai ser cidadões, né? Como amigos... Ou cidadãos aí, eu não sei qual é o certo. Soldadinhos. Aponta dois que vai ser o assassino, no caso, né? É, eu vou apontar dois com vocês de olho fechado pra saber quem é um assassino. Vai ter dois detetives e vai ter dois policiais. Vai, vai, vai. O papel do policial é matar o assassino. O assassino é matar todo mundo sem ser descoberto. E o detetive é descobrir quem é o assassino. No final, é tipo um Among. Beleza? Beleza, vambora, vambora. Vai ser legal, vai ser legal. Vai fechando os olhos. Vai fechando os olhos. Eu acho que ninguém vai querer fechar os olhos. Rapaziada, eu vou escolher... Só uma licença aqui, mano. Só uma licença aqui, óbito. Oi, doutor? Volta a pagar agora, véi. Não, isso era por... Pera aí, doutor. Calma aí, doutor. Isso era por conta pra casa. Cobra a diária aí, pai. Pago meu, hein? 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 Rapaziada, a diária de vocês. 3,600 tudo. Eu acho que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho, doutor. 3,60? 3,60? 3,60? 3,60? 3,60? 3,60? Ah, e outra, e outra. Tenho comida pra vocês também que precisam comer aqui. 3,60? Entendeu? Eu, 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 eu. Ei, vem aqui, com o cara. Eu pedi primeiro. Deixa eu pegar meu número aqui, véi. Vamos, eu tenho aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Deixa eu passar meu número pro cara aqui, véi. Tá quase ninho. Pra quem vai alimentar o cara? 4, 5, 3, 5, 7, 9. Tá do sushi. Doutor, doutor, doutor. Chega. Comida aqui, comida aqui. Doutor, doutor, doutor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá bom. Pra onde nós vamos? Maravilha. Assim, tô aqui deu uma confusão, não vou mentir pra tu não. Que isso. Já tô relaxado ali, não era pra relaxar? Tô relaxado. Então, esse carro aqui é roubado pra começar, tá ligado? Só que foi roubado ali perto. Acho que esse horário aqui, irmão, não vai ter confusão. Já tem umas plantinhas que foram postadas. plantadas hoje de algumas confusões de carro mas até agora ninguém que cobrou entendeu é porque carro não tá sendo a confusão pô o magrim tá passando e levando com a cozinha de carro. Será? Ah. Eu sei, eu sei. Não, randola não mano, só tem randola aqui. Você falou gritando né? Fala a verdade. Como é que eu consertei? A menina lá, a menina do carro do seu, olha lá a menina do seu carro que você perdeu. Não é pior que ela cobrou agora a pouco. Tô com carro concentrado, é 150 mil no Pix. Se conseguir me der uma fuga de 1 minuto e meio. Oi? Papai? Carro concentrado, consertado, 1 minuto e meio de fuga. Se tu conseguir é 150 mil no seu Pix. Agora? Aham. 1 minuto e meio? 1 minuto e meio. Ai ai, como que ela cai nessa frente? Ah, agora ela não vai conseguir não. Deixa eu lombrar aquela moça ali que ela não dá licença. Ô madame da bicicleta, a moça pediu desculpa aí, velho. Pediu licença aí e tu nem saiu pra ela, velho. Tadinha, mano. A moça ficou chateada ali, ó. Tá em paz, dona. Não liga pro que ele tá falando não. Tá em paz, relaxa, acontece. 1 minuto e meio? É. A partir de? Pode ir. Agora? 1, 2, 3 e vai. Por que você trocou o seu carro? Não troquei, irmão. Esse aqui é roubado. É, o seu tá tunado. Esse aqui não tá, não. Ah, não brinco. Tá falando sério? Papo reto? Só pra aceleração, que eu sei que esse carro não tá tunado, pô. Perdemos lá mesmo. Vambora, deixa ele embora. Tá pegando aí. Ela tá aí na sua esquerda aí, ó. Nossa, bicho. Ela lá, ela passou lá agora. Lá na frente, na esquerda. Ela fica o dia todo fazendo ATM e dando fuga, pô. O dia todo. Mano, para ali na lojinha ali. Vem tá roubar com a lojinha, ó. Não, a lojinha é de conveniência. A outra? Porra, tentava de passar a lojinha. Ah, tem gente. Tu é doido? Cadê essa armada de cara me rebentando a bala aqui, hein, moço? Tão querendo, porque esse carro é roubado e é nosso. Fala a verdade. Nunca nessa vida roubado? De vocês? Esse carro é nosso, caralho. Já desce do carro os dois. Quer que eu tranque destranca aqui? Tranque destranca. Cadê? Tranque destranca? Não ouviu, não? Não ouvi. Não ouvi.